Eu na foto do perfil, eu pessoalmente, desculpe meninas mas essa vocês não vão entender kkk, existe um livro chamado tudo que os homens sabem sobre as mulheres, este livro é composto por mais de 100 páginas em branco, o livro, prefiro pensar que ela não sabe o que está usando, ela tem que ter carro, bom emprego, casa e me dar uma boa mesada, eu não sou uma mulher pra qualquer um kkk, ela. Dinheiro não traz felicidade, eu triste em Paris, eu chegando bêbado em casa às 4 horas da manhã brocado de fome, quando você está cozinhando e na receita diz, descanse na geladeira por 30 minutos, eu, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo, e ative o sino de notificação para o youtube notificar vocês, beijos e fé em Deus.